Boa tarde pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma pescaria magnética e com esse tipo de imã aqui ó. O imã aqui ele dá seis centímetros, mais ou menos três de espessura. Nós vamos ver se pega alguma coisa aí, algum arame ou... ouro não pega porque não pega ouro, mas vamos ver que negócio aqui no fundo do jogo aqui. Vamos ver se veio alguma coisa. E nada de novo? Ah, veio um anzol. Agora até... Já tá bom né? Tá. Já vou pegar aqui ela já mesmo né? Aham. Tchau. 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 Próximo arremesso. Mas também é um rio desse, né, Gabriel? Pra assar um negócio desse aqui, não é fácil não, né? Será que vai vir alguma coisa agora? Olha o tamanho. Filma lá, filma lá. Olha o tamanho. Difícil pegar alguma coisa, viu? É, muito grande. Às vezes você vai numa ponta, você consegue pegar mais fácil. Nada? Nada. Vamos pro próximo. Vamos ver, vamos ver. Parece que veio alguma coisa aí, viu? Ah, veio um ferro e um anzol. Um arame e um anzol. Isso aqui é o que tem, Gabriel, mas aí. Um ferrinho e um anzol. Vou. Vamos ver, vamos ver. Nada de novo? Ó, opa. Agora veio. Uma pedra parece ferro, né, mas... Mais ferro, vai, né, Gabriel? Carrinho. Ah, sabe o que é esse aqui, Gabriel? Deve ser chumbada. Uma amassada. Vamos ver. O nosso assado. Mais uma. Vamos ver, vamos ver. O que será que veio? Nada. Ah, veio umas pedrinhas aí, ó. Vamos lá, Marçal. Mais uma. Ó, essa aqui foi bonita. Vamos ver, vamos ver. Será que veio alguma coisa? Marquinhos tá falando que veio alguma coisa grande. Parece. Aí. Ah, pegou um anzol. Não pegou. Um anzol. Dois anzol. Não, é um só. Dois. Chumbada. Não é. É isso. Agora também tá velho pra pegar. Já tá há muito tempo, né? Aham. Mais uma jogada aqui, Gabriel. Mais uma. Mais um outro lado. Tum. Vamos ver o que vai vir. Vamos ver o que vai vir, hein? Vamos ver o que vai vir. Vamos ver o que vai vir. Uhum. Não vamos ver nada. Nada. Vamos pro outro lado? Vamos pro outro lado. Será que vai vir alguma coisa? Vamos ver. Ah, veio uma coisinha agora. Ah, veio um pedaço de lata. Isso aqui tá um cara de prego, né? De prego. Já tá. Vem. Joga aqui. Já tá lá. Vamos ver. Já tá também. O que vai vir. E? Nada. Taca o outro. Vamos ver o que vai vir. E? A gente não tem nada. Acho que tem, viu? Ixi, parece que pesou, viu? Agora vem. Vamos ver o que vai vir agora. É. Ai, ai. Vamos ver o que vai vir agora. Vamos ver o que vai vir aqui agora. Ixi. Vamos ver, vamos ver. Vamos na sacola. Não é nada. Não pega no meio, mas pega na raiva do... Gabiá. Vamos ver se aqui pega. Vamos ver se nós... Uhum. Vamos pegar. Não, tá em problema? Tá. Você viu, parece que pega e solta. Uhum. Pegou o negócio, ó. Soltou. Bora ver, Gabiá. Vamos ver, então. Tá confiando, viu, Marquinhos? Vem, uma faca. Ai, não foi isso. Uma faca. Não vai embora sem nada, né, Gabriel? Uhum. Eita, uma faca. 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 Eita, uma faca.